Então fala pessoal, Pipa aqui de volta e vamos seguir em frente com a missão É justamente isso, arcos, armas de fogo e canhões atacam inimigos de longe A munição é limitada, mas essas armas oferecem grandes vantagens ao reduzir o risco que você corre em batalha É justamente o que eu penso Isso é interessante justamente por isso Esse cara está aqui, o cara dali não está mais aqui Eu pensei por um momento que ele estava acenando para mim Ele vem devagarinho Você está pensando que eu vou correr atrás de você, eu não vou correr atrás de você A última coisa que eu vou fazer é correr atrás de você Ok, eu só queria só a tensão É, isso aqui é o melhor mesmo Para lidar com esses caras o melhor é a bomba mesmo Ok Então se eles não vão voltar Eu acho que eu estou Tranquilo Se eles não vão voltar 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 Mas mesmo assim eu ainda preciso de Eu ainda preciso de flecha Eu estou sem flecha nenhuma Aqui pode ser uma armadilha Não, não é Martelo de carvalho Esse deve ser um martelo mais pesado do que aquele de madeira Bom, então essa parte aqui Não tem nada de fantástico É só o item O feioso E O santuário Então não tem nada de fantástico aqui Muito obrigado Ah, eu tenho que abrir isso aqui de novo Já é o chefe Tão cedo Não, né Tá muito cedo pra ser chefe já É impressão minha Não tem inimigo Não tem item Será que isso daí realmente é chefe? A essa altura Tá meio cedo Não Ah, pronto Exatamente o que eu pensava É relâmpago Exatamente o que eu pensava Quando eu recebi aquele amuleto de relâmpago Eu logo pensei O chefe de relâmpago E foi exatamente isso Então tá O leque vai me dar sorte Mas eu quero O coisinha de relâmpago Ó Eu só tenho um de relâmpago Que é esse Subi a defesa contra a relâmpago Ok Porta remédio Tem alguma coisa pra me defender Tem alguma coisa pra me defender Tem alguma coisa pra me defender Agora eu vou dar uma olhada Agora eu vou dar uma olhada Se tem alguma coisa aqui Que vai me ajudar com relâmpago Cabuto senhor da guerra Bem pesado Mas me ajuda com relâmpago Mais alguma coisa? Hum Tem uma proteção contra relâmpago Isso daqui Inclusive é mais forte Do que a máscara que eu estou usando Então vamos ver Isso daqui tem 8 Contra relâmpago Que eu estou usando Tem algum que tem mais? Não tem nenhum que tenha Que me ajude mais Aqui Vamos ver Terra não Aqui arqueiro Relâmpago Mais Mais Três De defesa contra relâmpago Esse tem algum Tem mais do que isso Não Aparentemente não Relâmpago Três Armadura dourada Do que eu poderia até usar Porque eu não estou muito Acima do peso Não Relâmpago Relâmpago Dois Armadura de malha Três ponto seis Sete Quer saber Quer saber eu vou colocar Essa daqui Eu acho que essa daqui Vai me dar Três Qual é o outro mesmo? Esqueci Três Dois Três Vassalo Vassalo Não é tão Melhor assim Mas Parece Relâmpago Relâmpago Tem um relâmpago aqui Pirata Eu vou de pirata E ver se tem Algum outro tem mais Defesa Não Nenhum outro tem mais Defesa não Hum Hum Um item particular Que eu posso usar Antiparalisia Não é o caso Não é isso Amuleto de água Amuleto de fogo 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 Não tem nada em particular Não Duzentos e oito Eu tenho uma pedra De amor Amuleto de fogo Amuleto de fogo Eu usei toda a pedra Amular que eu tinha Pelo visto sim Bom então Sem mais Sem mais enrolação Eu tô com o meu máximo De De Defesa de relâmpago É tudo que eu posso Então vamos nelas Ok Eu tô tentando Eu tô tentando Eu tô tentando Essas aí são as tentativas Será que água é boa Contra relâmpago Eu vou insistir com a mesma arma Que eu tô usando Até porque Eu preciso primeiro Aprender esse Chefe Primeira coisa É prender o chefe Aí depois Aí depois a galinha pôs Certo Mas o primeiro passo É prender o chefe Mas esse chefe É só pra eu poder Ter acesso a essa região Aqui Não é Que eu tô tentando Não, ah, quem mandou ficar parado? Ninguém mandou ficar parado feito um bobo Deu no que deu Esse é o problema de ficar paradão ali, feito estátua Não, amigo, não, amigo Você não quer nada com você, não Você pode entrar aqui? Não, não pode entrar aqui, não O jogo não te deixa entrar Causei um certo dano Ei, não Feio, feio, feio Mal gatinho Mal gatinho Mal gatinho Tem que sair dessa área Estou deletrizado Mal gatinho Eu tenho que pensar em Purificar essas áreas Porque a perda de estamina está sendo um problema Você não tem nada comigo, não Estou procurando o chefe Você não tem nada comigo, não Vamos lá Vamos lá Essa parte do bicho que é vulnerável Aparentemente é o peito dele Onde tem essa parte vulnerável Então eu deveria De alguma forma Atacar ele nessa parte Mas eu não sei como Por enquanto Por enquanto eu estou só Tentando aprender As brincadeiras aqui Ai O cara vem com tudo Eu já não gostei Hum, essa era a oportunidade, o bicho se levantou, essa era a oportunidade, assim que o bicho se levanta, mas aí ele se levanta até onde eu entendi, depois de um combo, então a dureza é você conseguir a sobreviver ao combo, primeiro. Não, já foi algum progresso, pequeno progresso, mas algum progresso. Tem que usar mais o pulso de Ki, eu realmente não me habituei ainda a usar o pulso de Ki. Dá mole, dá mole mesmo, dá mole, ver o que acontece. Não tô achando essa boss fight tão frustrante não. Tá até interessante eu acho. Veneno também, além de relâmpago tem veneno. Bom, essa foi nova, essa foi nova. Não, por aí não. Isso pra mim é novidade. Veneno pra mim foi novidade. Dá mole não, não dá mole. Que orgone é novidade, ó... Vem pra cima de mim com veneno... Vem pra cima de mim com veneno não, cara... Bem pra cima de mim com veneno não. postura alta, eu não acho que seja o caso de postura alta aqui não acho que postura alta vai me ajudar em nada não eu sei que você não me ataca, então fica quieto ai cara tá bom perto de mais, perto de mais bem vindo, desvia não voa sai de perto de mim, eu não quero você tão perto de mim não cara nem tão perto assim nem tão perto assim o que você acha que eu quero ficar perto de você, eu não quero ficar perto de você nada mal nada mal só que esse camarada é só pra eu ter acesso a próxima área do jogo é um chefe intermediário digamos até onde eu entendo esse daqui é um chefe intermediário mas foi bem bacana, chefe bacana cara tem veneno, tem relâmpago, tem a coisa toda eu gostei eu gostei bem divertido e bem ágil também né se você der espaço pro bicho você repeliu meu familiar? ah então o o gatinho de relâmpago é o familiar dela bom aparentemente eu repeli ele só olhar o que que tem aqui que aparentemente é nada humm tá então aqui não tem nada vai me dizer que é outro chefe logo de cara e se eu ah o que que rola aqui amiga o que que rola aqui amiga? o que que rola aqui amiga? eu não to gostando nada disso eu não to gostando nada disso qual é a de vocês em? humm fuku fuku prazer sim não não eu não toque desculpe um eu uso o gesto? Desculpe Ok Parece que foi isso mesmo Hum, mas ela é gatinha Hum, 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 hum Ok, agora o que que eu preciso fazer aqui Gestos, tem uma coisa boa aqui Mais uma coisa boa aqui Pedra espiritual Vou conversar com ela mais uma vez Pressentir demônios Hum É, inicialmente o propósito é esse, né Arriscar minha vida mesmo Tá, ok Essa parte toda Arriscar a vida eu já tô meio que sabendo Hum Hum Pelo barulho eu devo ter Muito perto Algum tipo de Ah não, não tenho nada Algum tipo de Tá, cala a louca Tem aqui um mecanismo Ah, ó Esse é o som que eu tava ouvindo Do amiguinho Do amiguinho Bom, amiguinho Vai pra lá Eu Joguei o que? Uns 5 Me faltam Mais alguns Ativar Vamos lá Não está funcionando Eu preciso da habilidade de Pressentir demônios Problemas Problemas Hum Essa parece que é uma passagem Essa parece que é uma passagem Aqui Aqui eu posso usar Hum Talvez eu possa nivelar Eu acho que não Eu acho que sim Não Isso é o que veremos Tá, isso aqui tá fechado E aparentemente tem uma E aparentemente tem uma Dazaifu Essa então é a passagem E eu continuo sem poder abrir Aqui Aqui um negócio parece meio É Ah Tem que prestar mais atenção nisso, prestar um pouco mais de atenção nisso, na verdade eu não sei se eu vou seguir em frente com esse, que eu já fiz aqui há uns 30 minutos, eu acho que isso aí pode ser já uma boa pra encerrar mesmo. Hoje o tempo o cara tá me seguindo já é uma coisa boa, não, não tá me seguindo? Por que que ele não tá me seguindo? Segue cara. Ei, você tá enchendo meu saco, ó. Habilidade de pressentir demônios, né? Isso aqui o que que é? Só estátuas. Eu suponho que em algum momento vão aparecer alguns, algumas coisas que não vão ser apenas estátuas. Isso daqui parece uma armadilha. Não é? Então eu provavelmente tenho que ter cuidado onde eu piso. O que é? Você vai vir lá. Eu digo o que que é assim. Um item e uma porta Procurar Portas trancafiadas Tô vendo, tô vendo Novamente Novamente Postura baixa Se não usar a postura baixa Vai se dar mal Uma doideira Deve ter uma doideira ali dentro Tem um malucão ali que eu já vi Tá indo de um lado pro outro Fazendo um som estranho Fazendo um som estranho Cadê ele? Ah, um soldado Amigo Amigo soldado, chega aí Tem um outro caminho por ali também Que eu não vi Só dar uma olhada Só dar uma olhada rápida no outro caminho Não é esse Outro, outro caminho Pedra espiritual Ó Que já pegaram o que tinha aqui Então tô procurando esse outro caminho aqui Sabendo Sabendo que Essa parte não é boa Tá E tem um outro caminho por aqui Um outro caminho Um outro caminho por aqui Um outro caminho por aqui Um outro caminho por aqui Onde alguém morreu Bichão e umas barras pesadas, né? Ele consegue vir até aqui? Não consegue? Consegue, vem! Eu preciso de um pouquinho mais de espaço para lutar contra você. Tá certo. Tá certo. Só que tem mais um ali. Já estou ouvindo o barulho dele. Cadê o outro? Ah, ele tem que pegar por... Tem que pegar de surpresa, né? Mas não vai ser esse o caso. Não vai ser esse o caso. Muito equipamento. Ah, esse deve ser o sexto. Isso aqui parece uma armadilha. Então não vamos pisar na armadilha. Isso aqui parece ser o sexto. Hum... Quer ver como é a armadilha? Hum... Ah, essa armadilha é meio óbvio que é. Aqui eu tô chegando aonde? Lugar nenhum. Tá, deixa eu dar a volta ali. Pra ver se as duas salas são interligadas. Ok. Ops. Ops. Essa missão é bem sombria mesmo. Mas até então os chefes são interessantes. Oh, 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 oh. Não amigo, não. Não é isso que eu quero não. Todos que ameaçaram essa serra acabaram morrendo. Morreram. Todos que ameaçaram... Ameaçaram ou ameaçaram? Não sei que tradução foi essa. Mas enfim, todos morreram. Ok. O Shigatana. O amigão daqui, ó. Eu não sei quem é que vai voltar à vida e quem... Nyeh, susto. Arqueiro, né? Tá bom. Eu sei como pegar você de surpresa, arqueiro. Eu sei o caminho pra pegar o arqueiro de surpresa. Vem dar nada de engraçadinho pra cima de mim. Ele já me viu? Filho da mãe. Eu não consegui ver o arqueiro, mas o arqueiro já me viu. Cadê ele? Cadê ele? Jóia. Tomara que ele drope alguma flecha pra mim. Então esses daqui não voltam à vida. Só aquele lá. Tá, melhor. Aqui ninguém vai voltar à vida também não. Vamos lá. Temos arqueiro. Que não dropeu flecha pra mim. Só de sacanagem. Tá bom. Estamos nos aventurando mais fundo nessa região bizarra aqui. Que aparentemente tem dois chefes. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Vamos lá. Rápido, rápido, rápido. Ótimo. Uh, olha só. Tipo aqueles... Ah, olha que bacana. Soldados de terracotta. Só que... Não é a mesma coisa. Mas provavelmente a inspiração foi essa. Bacana. Eu ia gostar bastante de ter flecha nesse momento. Se tivesse flecha aqui ia ser bom, hein? Quem diria... Temos um... Ponto de salvamento aqui. Interessante. Olha. Com toda... Sinceridade. Aqui é muito maneiro. Eu já enfrentei um chefe. Já estou chegando nos 50 minutos. Eu vou dar um tempo aqui. E eu... Sigo em frente no próximo vídeo. Que aí eu vou devagarinho. Uma coisa de cada vez. Eu acho que vale a pena... Pegar leve. Então é isso aí. Vou encerrando esse... Por aqui. Até mais. Tchau.